Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa me ira Pedir que você me diga Se você me quer ou não Diga Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um budiquim Que eu arruinei Sua vida Eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Agora eu quero ouvir vocês vão lá Lindo Vamos lá Lindo, vamos lá Now Lindo, vamos lá Lindo, vamos lá Lindo, vamos lá E nascer Nunca mais quero o seu beijo Mas eu posso te desejar Que você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você me diga Se você me quer ou não Diga, diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um budiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida E você sempre a outra é um budiquim Ah, coisa boa vocês cantando com o livro Adorei